Futebol de Verdade, com António Tadeia. E 50-50 entre Arsenal e Benfica. Mas daqui até lá, muita coisa vai, com certeza, mudar. E não necessariamente para pior nos adversários das equipas portuguesas. Fiquei, devo dizer, impressionado com a facilidade com que o Sporting se desfez do Passos de Ferreira. Foi uma equipa que já ganhou ao Porto este ano. Que criou grandes dificuldades ao Benfica ainda há uma semana. E que em Alvalade não foi sequer oposição para um Sporting que ainda por cima não tinha aquela que era a sua principal figura. O Pedro Gonçalves que estava castigado depois da expulsão em Famalicão. O pessoal com o Porto, no jogo com o Tondela, não fez um grande jogo. É preciso dizê-lo. Mas também não foi posto à prova como tinha sido, por exemplo, no jogo da Liga. Que tinha sido há uma semana, precisamente. Há uma semana o Porto tinha ganho por 4 a 3. Desta vez ganhou por 2 a 1. Colos vitórias pela margem mínima. A diferença é que o Porto desta vez conseguiu gerir melhor o jogo e não permitiu que o adversário chegasse ao empate. O Benfica entrou muito bem no jogo. Fez um jogo muito, muito bom. Perante um adversário que deixou jogar. Sim, é verdade. Mas às vezes, mesmo perante adversários que deixam jogar, aquilo que no final estamos aqui a relevar é a capacidade que os adversários têm para criar dificuldades do ponto de vista ofensivo. E é verdade que o Vila Franquense metou duas bolas no posto da equipa do Benfica. Uma delas, aliás, se entrasse, teria sido anulada, do meu ponto de vista, porque a bola não se move na marcação do livro por parte do Jefferson, antes do remato do Cadí. Era um livro indireto. Mas a nota mais do jogo foi mesmo de forma como o Benfica desfez o esquema defensivo da equipa do Vila Franquense. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.